Oi pessoal, eu sou a Tatiane do canal Verde Vida e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouco diferenciado, tá? Algumas pessoas me acham assim, se surpreendem às vezes, né? Porque me acham nova e perguntam por que que eu fico com o cabelo assim, branco, né? Um monte de cabelo branco assim, nariz e às vezes a gente não tá muito bem, tá? Então, esse vídeo é pra mostrar pra vocês como realmente as plantas, elas ajudam a gente a fazer uma higiene mental, elas ajudam a, assim, elas ajudam no tratamento, elas fazem parte do arsenal por um tratamento de depressão, tá? Hoje em dia a maioria das pessoas ou tem depressão ou tem ansiedade, síndrome do pânico, né? E na verdade o tempo é o mesmo pra todo mundo. É que a gente vive numa correria, a gente vive numa cobrança, num estresse, então a gente tá sempre num ritmo muito mais acelerado, aonde você não tem tempo pra estar presente naquilo que você tá fazendo. Então, por exemplo, você está almoçando, você não presta atenção na comida que você tá comendo. Você nem saboreia às vezes o alimento, o alimento tem que tá, assim, muito temperado, tem que ser alguma coisa que você goste muito pra que te chame a atenção pelo paladar. E se não, você não vai perceber, porque você tá pensando, você tá ali comendo, pensando em outra coisa, né? E você tá, você... Normalmente a gente fica assim, você tá em casa, mas você tá pensando em outras coisas, a gente sempre tá fazendo uma coisa pensando em outra, né? É sempre assim. E o que eu sempre converso e o que eu sempre falo pras pessoas é o quê? Utilizar as plantas pra que você tire um tempinho, nem que seja 10 minutos, 15 minutos do teu dia, você tá ali naquele momento pra cuidar daquela plantinha, pra conversar com ela, pra observar se tá ficando com uma folhinha amarela, pra observar se tem algum bichinho, né? Então, assim, isso é muito, muito importante, tá? Então, eu tenho depressão há muitos anos e eu faço tratamento com antidepressivos, mas, assim, lógico, tem momentos que você tá pior, tem momentos que você tá melhor. Conversar com vocês me faz muito bem, trabalhar com as plantas, conviver com elas, conviver com elas, me faz muito bem, tá? Conviver com os meus bichos, tá? Meus cachorros, meus gatos, eles me ajudam muitas vezes a ter ânimo pra levantar da cama. Eu preciso levantar da cama porque eu preciso cuidar deles. Me enche o coração de esperança quando eu vejo os meus berçários de suculentas e aquelas folhinhas brotando, dando florzinhas, entendeu? Às vezes, de manhã cedo, eu vou, abro a porta de casa e tá o meu vaso de 11 horas cheio de flor colorida. Isso te dá um novo fôlego, muitas vezes, né? Lógico, tem dias que você tá melhor. Dias que você tá melhor, beleza, você vê as coisas com outros olhos. Ultimamente, assim, eu não ando muito bem. Tanto que eu não tenho vontade de pintar o cabelo, eu tô com bastante olheiras, ó. Ontem foi um dia que me deu, assim, uma crise de choro, eu chorei bastante. Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que é muito importante a gente ter e usar o cuidado com as plantas, o cuidado com algum bicho de estimação que você tenha, como uma válvula de escape. Na verdade, são tábuas de salvação, né? Que a natureza nos dá, que Deus nos dá. Porque ajuda muito. Porque não adianta você só tomar o antidepressivo, tá? O antidepressivo é um medicamento sintético que ele vai te ajudar. Só que você, ele, assim, você precisa, porque, assim, depois que você tem uma depressão, depois que você se torna uma pessoa ansiosa, ou que você tem uma síndrome do pânico, ou tem a síndrome da ansiedade, né? Essas coisas, você nunca, a impressão que dá é que, tipo assim, você nunca mais fica livre daquilo, tá? Por mais que você se sinta bem, você fica sempre oscilando. Vai ter dias que você tá melhor, vai ter dias que você tá pior, né? Então, se ver livre completamente, nunca mais você consegue, tá? Mas, você vê, eu tenho 42 anos, e a primeira, o primeiro, assim, sintoma que eu tive de depressão foi com 26, 26, 27 anos, mais ou menos. Eu comecei a tomar antidepressivo com 28 anos. E, assim, você precisa ter uma... Tipo assim, como é que eles falam? É multidisciplinar, né? O tratamento da depressão. Não adianta só o remédio. Então, é o remédio, é a alimentação, é os exercícios físicos. São várias... Meditação, né? São várias coisas, assim. Mas, por exemplo, é muito fácil falar. Mas, quando você tá em dias que você não tá legal, você não quer saber da alimentação. Você quer comer um chocolate. Você quer comer um doce. Porque ele te faz ter uma sensação de bem-estar, de recompensa. Né? Um agrado, um carinho. É isso que parece. E você não quer saber de fazer exercício físico. Não. Você quer deitar. Né? Muitas pessoas, às vezes, nem querem tomar banho. A pessoa quer deitar, quer ficar sossegada. Às vezes, a pessoa não quer nem dormir. Ela só quer estar deitada, quietinha. Me deixa quietinha. Né? Então, o que eu quero dizer pra vocês é que... Pra que vocês percebam, né? Eu lido com as plantas todos os dias. Eu lido com meus bichos todos os dias. E mesmo assim, a gente não está livre de ter altos e baixos. Né? Então, a gente realmente precisa se policiar. E agora eu posso assim... Eu estou aqui pra falar pra vocês que com toda certeza absoluta, eu estaria muito pior se Se eu não estivesse cuidando dessas plantas. Se eu não estivesse cuidando dos meus bichinhos. Se eu não tivesse o nosso espaço verde-vida aqui na frente, de casa. Porque assim, não adianta só... Tudo bem, eu tenho as plantas. E eu cuido delas. Eu cuido dos bichos. Mas, assim... É muito bom. Quando vocês vêm aqui. É muito bom quando eu posso vender uma planta pra vocês. Eu quero... A minha intenção maior é que ao levar essa planta pra casa. Vocês queiram cuidar delas. Entendeu? Vocês façam esse trabalho de observar. De ter esse momentinho pra vocês. Eu vou... Assim... Eu estou fazendo um esforço grande. Eu continuo pintando. Que isso é uma coisa que me ajuda bastante também. Porque quando você está pintando, você esvazia a mente, né? Eu estou pintando. Eu estou cuidando das plantas. Estou cuidando dos bichos. Estou fazendo tudo o que eu preciso fazer. E... Não estou fazendo os exercícios físicos. Não estou ligando pra alimentação. Muitos dias... Quando eu tive... Quando eu tinha uns 30 anos... Eu tenho uma filha, né? Não sei se vocês sabem. Eu tenho uma filha, Marina. E hoje ela está com 16 anos. Quando ela tinha 3... 3... 3... 3 pra 4 anos, assim... Ela foi diagnosticada com cia. Que é um problema de coração que ela teve que operar. E por conta disso... Dos aborrecimentos que eu passei. Nervoso. Tudo isso. Eu... Adquiri anorexia. Mas tipo assim... Na minha cabeça... Quando a médica falou isso pra mim... Assim... Eu não me toquei disso. Né? Porque na verdade você... Eu ia... Eu percebia pelas roupas que eu estava perdendo peso. E aí eu ia na balança. Balança de farmácia mesmo, assim. Eu ia numa balança... Nunca me pesei tanto na vida, né? Eu ia numa balança todo dia. Era gramas a menos. Gramas a menos. E muita dor de estômago e tal. E... Quando a médica falou isso... Eu fiquei de bobeira. Porque eu falei... Imagina... A gente tem a impressão de que quem tem anorexia... É... É quem quer emagrecer. É quem quer ser modelo. É quem quer ficar magra. Né? Esse tipo de coisa. Mas não. Pra mim não. Porque eu comia. É que aí a médica virou pra mim e falou... Você precisa fazer... Uma agenda... Aonde você... Desde a hora que você acorda... Até a hora que você dorme... O que você come. Tá? Eu comecei a fazer. E aí... Junto com a médica... A gente percebeu o quê? Que eu realmente... Eu comia durante o dia. E comia assim... Todos os dias de manhã... Até hoje. Gente... Eu adoro comer broa de fubá. Todo dia de manhã eu gosto de tomar meu cafezinho preto com uma broa de fubá. Eu adoro isso. E... Eu fazia isso. Eu almoçava. Às vezes almoçava. Às vezes não. Né? Só que às vezes eu só ia comer novamente no dia seguinte. Então quer dizer... Por mais que eu comesse... Eu não ingeria a quantidade de calorias que eu precisava pra gastar. Então eu tava sempre gastando mais do que eu ingeria. Então o que acontece? Isso dá um desequilíbrio no corpo. Que você... É... O teu corpo fica meio que sem saber... É... Sem saber quando que é a próxima vez que você vai comer. E o nosso corpo tem memória, né? A gente acha que tipo... Sabe aquelas noites mal dormidas? Que você não dormiu. Que você passou trabalhando. Ou que você passou preocupada. Não adianta você dormir de dia. Aquela noite você não vai repor mais. E eu sinto muito em falar. Você não repõe nunca mais na sua vida. Porque são hormônios que o nosso organismo secreta. Depois de uma quantidade de horas que você tá dormindo. Tem o tempo de descanso. Então... São muitas coisas. Essa parte que... O período que você passa acordada de madrugada. Você secreta hormônios que são corrosivos pra gente. Porque a gente tinha que estar descansando e não tá. Né? Então, quer dizer... Na parte de alimentação. Qualquer coisa que você faça que não é legal pro seu corpo. Ou que é legal. O seu corpo tem uma memória genética que ele vai guardar aquilo, tá? Então... Quanto você... No meu caso, que eu adquiri anorexia. Nunca mais eu tive uma... Uma boa convivência Com alimentação. Então, por exemplo... Hoje... Hoje eu tô com 42 anos. Eu tenho a pressão alta, né? Sou hipertensa. E tenho o que a minha médica chama de resistência à insulina. Resistência à insulina é o quê? Vamos dizer... Não existe isso. Mas vamos dizer que seria um pré-diabético. Mas isso porque eu passo muitas horas sem comer. Entendeu? Às vezes eu fico... Às vezes eu toco com a minha broa, com o meu café da manhã, né? Com o meu cafezinho preto de manhã. E eu só vou comer de novo lá pras 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. Porque eu passo o dia inteiro legal, sem fome. Então, normalmente, pra fazer o tratamento da depressão, você não tem só que tá com antidepressivo. Você tem que tá com a alimentação certinha. Então, você tem... Que nem no meu caso, eu tenho que me policiar. Eu tenho que programar o meu despertador pra de 3 em 3 horas eu estar comendo alguma coisa. Pra não ter picos de insulina, né? Que isso faz mal. Aí, te dá picos de insulina, você começa a se sentir mal, a ter fraqueza. O que você faz? Que passa na hora. É maravilhoso. Come um pedaço de chocolate. Ou toma um gole de Coca-Cola. Passa na hora. Beleza. Mas aí, o que ele faz? Ele te dá um pico de açúcar. E assim vai. Então, quer dizer, você fica toda errada. Entendeu? Você tem que ter uma... É um arsenal que a gente tem que ter Pra tratar esses transtornos que, infelizmente, hoje em dia Existem tantos, né? Pra gente tratar esses transtornos da vida moderna. Que é isso que eu falei, né? A depressão, ansiedade, pânico, bipolaridade. Hoje tem muito. Entendeu? Então... E eu gostaria muito que vocês me acompanhassem Pra perceber Inclusive na vida de vocês Se vocês não tem depressão Não tem nenhum desses problemas Então, com certeza Se vocês tiverem um espacinho de tempo De uma vez por semana, pelo menos Vocês cuidarem da plantinha de vocês Vocês vão ver que realmente vai ajudar muito Porque me ajuda muito E eu quero passar essa experiência, né? Eu quero passar essa experiência pra vocês Eu falei que não tava Não tava num período muito bom É... Eu queria que vocês me acompanhassem até Porque... Eu quero Eu tô Assim, tentando firmemente Acordar Umas seis, seis e meia da manhã E pegar um dos meus cachorros E andar Daqui da minha casa No canal 2 Descer o canal até a praia E voltar Se eu conseguir fazer isso Já vai ser ótimo Não é um grande exercício Mas... Você respira um ar fresco Isso faz bem pra sua cabeça Pra mim O contato com a natureza É muito importante Você entendeu? Você vê Você abre os olhos Você enxerga Você vê o dia Bonito Entendeu? Mesmo quando o dia tá chuvoso Quando a gente tá bem Você entende Que o dia tá chuvoso Porque a gente precisa da chuva Porque as plantas precisam da chuva E graças a Deus por esse dia A gente tá vivo A gente tá bem A gente tem uma casa A gente tem saúde Né? Então... É uma nova É um novo dia Uma página em branco Pra gente começar tudo de novo Tentando fazer cada vez melhor Né? E... Então... Eu quero ver se eu consigo Se eu conseguir Eu quero gravar esse primeiro passeio Tá? Pra tá mostrando pra vocês E... Quero conseguir pintar meu cabelo também Pra não ficar desse jeito Né? Que vocês não merecem me ver assim Nem eu mereço ficar me olhando desse jeito É... Então... Assim... Eu quero... Realmente que vocês possam vivenciar Cada coisinha dessas Que vão nos ajudando São pouquinhos, sabe? É como se fosse... Eu vejo como se fosse Homeopatia, sabe? Então temos O antidepressivo Que é o remédio Tem pessoas que fazem terapia É... Tem a... As nossas verdinhas, né? As nossas suculentas As nossas pontinhas Pra gente cuidar Que isso é uma higiene mental Porque a gente precisa tirar Não adianta você desintoxicar o corpo Respirar fundo Tudo A gente tem que ter a higiene mental Isso é importantíssimo Porque a cabeça Nossa mente É tudo Tá? É... Que mais? Tem o exercício físico Que eu quero ver se eu começo Conseguir a andar Porque eu não gosto, gente Eu vou falar sinceramente pra vocês Quando eu era bem mais nova A vida inteira Eu fiz balé clássico Eu sempre gostei de balé Agora eu nunca gostei de academia Tem gente que gosta Eu acho lindo Quando eu vejo uma mulher Correndo na praia Eu acho maravilhoso Mas eu não consigo Eu não gosto Gente Eu posso andar Caminhar Caminhar Eu ainda caminho Beleza Não tem problema Mas correr Ficar carregando peso Ficar Sabe Fazendo bicicleta Assim Aquela bicicleta Que você faz na academia Que você anda, anda, anda E não chega a lugar nenhum Eu não gosto Agora se a gente pudesse Andar de bicicleta Entendeu? Assim A lazer É gostoso Aí Beleza Eu gosto também E Então quer dizer Tem a parte da alimentação Que eu quero melhorar Eu quero estar vindo mostrar Aqui pra vocês Os nossos temperos plantados Eu quero mostrar pra vocês Que não é caro Você ter uma alimentação orgânica Tá? A gente aqui no nosso espaço Verde Vida A gente vai ter algumas Algumas verduras Alguns legumes orgânicos Aqui pra vender Não é muita coisa Porque a gente não tem Grande quantidade Mas sempre assim Eu quero colocar pra vocês Outro dia eu mostrei No vídeo O melão Que nasceu aqui em casa Então eu quero Ter pra vocês Pra eu poder oferecer Também O que mais tem agrotóxico Na alimentação Então o pessoal coloca Muito agrotóxico No pimentão Muito agrotóxico No morango Nas uvas Então se eu conseguir Ter Mesmo que seja Em pouca quantidade Pra eu oferecer Pra vocês Já é ótimo Porque é sempre Uma coisa a menos Que vocês estão comendo Que tá Mais contaminado Porque hoje em dia É muito difícil Tá Então Ovos de codorna Inclusive Eu vou ter uns ovos De codorna aqui Que já é É da fazenda mesmo Tá E já vem Conserva Temperado Tem muita coisa legal Assim que eu quero Trabalhar Junto com vocês Mostrando pra vocês A mudança Da minha alimentação A mudança De eu tá andando A mudança De eu tá Me forçando Não estou com vontade Nenhuma gente De pintar o cabelo Não tô com vontade Tá Primeiro Porque Eu Assim O que que eu penso Tudo bem Podia ir no cabeleireiro Pintar o cabelo Podia Mas É Eu acabo Gastando dinheiro Com outras coisas Aqui em casa Eu acabo É Dando prioridade Pra outras coisas Eu falo Ah beleza Eu compro a tinta E eu mesmo pinto Mas eu não tenho vontade Primeira coisa Assim Quando você não está legal Tem pessoas que não estão bem E vão Num shopping E compram uma roupa E se forçam Se maquiam Entendeu E beleza Elas se sentem melhor E isso levanta a autoestima delas Tem mulheres Que Tipo assim Olha Eu não tô bem Eu vou no cabeleireiro Vou pintar o cabelo Vou cortar Vou dar uma mudança Tal Só que às vezes Você não tá bem Assim Num nível mais trash Entendeu Então você não tá bem mesmo Não adianta Você não tá com vontade De ir pro salão Então deixa que eu vou pintar O cabelo em casa Só que aí em casa Você também não tá afim De pintar o cabelo Entendeu Então Eu ando meia desse jeito Mas eu vou me forçar A pintar o cabelo E eu quero E eu quero estar mostrando Essas mudanças E eu gostaria Que vocês estivessem Passando pra mim Nos comentários Se vocês estão passando Por esse tipo de problema Se vocês sentem Essas coisas também Se vocês fizeram Alguma dessas mudanças Ou estão querendo fazer E também não conseguem Porque é difícil Olha que desde o começo do ano Eu tô todo dia Não, eu vou acordar E vou sair Com um dos cachorros Pra passear Eu vou Eu vou todo dia E eu digo que vou Eu falo pro Alexandre Eu falo Alexandre Eu sou brasileira mesmo Eu não desisto Todo dia eu tô ali Tentando firmemente Ele ainda brinca comigo Ele fala Você vai falar Que vai acordar cedo E sair com o cachorro de novo Amanhã Eu falei Vou Porque uma hora Eu vou conseguir Eu falei pra ele Uma hora você vai levantar Vai olhar na cama E eu não vou estar ali do lado Porque eu saí com a cachorra Entendeu? Eu tô firme e forte No propósito Mas é difícil É difícil Porque é difícil A gente sair da zona de conforto É difícil A gente vencer Essas barreiras todas Entendeu? Mas Eu quero estar aqui Junto com vocês Quero que vocês Assim Tenham esse feedback comigo E Principalmente Eu quero saber Se as plantinhas Estão fazendo bem Para vocês também Como é que vocês Estão se sentindo Com elas Qual é Assim O que vocês pensam A respeito disso Tá bom? Eu vou Eu vou estar aqui Gravando Se Deus quiser Amanhã Amanhã Eu vou Tentar novamente Acordar cedo E passear com a cachorra E se eu conseguir Eu vou gravar Para vocês E a gente volta A se falar Tá bom? Um beijo pessoal Fica com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto